A CIDADE NO BRASIL Ai, ai, ai... Nicolás, nós já conversamos. O que está fazendo aqui? Eu queria ver a Mia. Você conhece um tal de Sammy? Sim, é o filho do Rodolfo. Por quê? Ele é o filho do Rodolfo? É que ele está aqui com a Mia. Ele está aqui em casa. Ele está aqui? Sim, está no quarto dela. Você não matou a Alina! Você vai morrer! Você vai morrer! Não, Sammy, não! Por que você não a matou, Mia? Por que você não a matou? Agora você vai morrer! Me solta! Você vai morrer! Você vai morrer, Mia! Mia? Mia, meu amor! Mia, fale comigo! Fale comigo! Fala comigo! Mia, fale comigo! Mia, você está bem? Mia, ela está bem! O que aconteceu? Mia, você está bem, não está? Filha! Mia! Mia! E como está tudo? Tranquilo. Ele já tomou o remédio. Nada suspeito? Não, não. É horário de visitas. Só tem o pessoal do hospital. Tem certeza? Sim, com certeza. Que bom. Cuide bem dele. Sabe que não podemos ficar mal com o Antonio. Como vai, doutor? Tudo bem? Olá, como vai? Então, como está o paciente? Isso é o que você merece. O que está fazendo, seu idiota? Fique quieto! Fique quieto, seu idiota! Polícia! Polícia! Fique quieto! Me solte! Quem vai ajudar você, idiota? Atenção, Sanches! Sanches, o paciente está sendo atacado! Fique quieto! Fique quieto! Fique quieto! Polícia! Me solte! Parado! Me solte! Eu estou andando, me solte! Seu idiota! Atenção, precisamos de uma viatura imediatamente. Aconteceu uma ocorrência aqui. Me solte! Fique quieto! O que é isso? Quem mandou você? Quem mandou você? Quem mandou você? Seu cretino! Eu vou acabar com vocês! Vocês vão dar o trabalho de vocês! Quem mandou você? Quem mandou você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem mandou você? Eu já falei. Vamos a um médico.